Oi gente, tudo bem? Sou eu, Celso Yamamoto, falando mais uma vez aqui com vocês a respeito de acupuntura. Vamos lá? Vou tirar hoje mais uma dúvida enviada através de um comentário que foi enviado pelo Marcos Tadeu Ferreira. Ele manda o seguinte comentário, então. Tenho muitas dúvidas acerca da classificação dos pontos. Dúvidas sobre pontos fontes, pontos xi, pontos luo, luo, etc. Quanto mais procuro nos livros, mais na dúvida fico, mais confuso fico. O mesmo digo para os canais unitários, esta nomenclatura vi no livro do Dr. Padilla e, se não me falha a memória, no livro do Dr. Tom Sintão. Se eu pudesse, iria fazer seu curso, mas moro no Rio de Janeiro. Aí fica difícil ir a São Paulo. Não fica tão difícil. Rio de Janeiro, aqui pertinho da gente, vai ser muito bem-vindo aqui. Mas também, quem sabe a gente acaba se encontrando, de repente, Marcos, ou eu aí no Rio de Janeiro, ou você aqui em São Paulo, quem sabe. A vida dá voltas, né? Bom, mas vamos lá. Interessante que acabei de gravar um outro vídeo também com relação a uma coisa de livro. Então, aquela história que eu sempre falo, de novo, livro de acupuntura. É bom para aprender acupuntura, mas também é ótimo para confundir a cabeça de todo mundo que aprender acupuntura. Então, vamos tentar tirar um pouco essa dúvida do Marcos Tadeu, tá? Sobre essa confusão de pontos. Bom, primeiro, Marcos, vou começar com uma história, na verdade. Uma história que eu não sei se eu já contei, tá? Tem variações dessa história. Então, algumas delas falam de um rei, outras é um príncipe, outras ainda falam que é o príncipe siddhartha, antes dele se transformar em Buda, que tá nessa história. Eu vou começar com... vou pegar a versão que tem um rei, tá? Então, era uma vez um rei no próspero, que tinha um rei muito sábio e bondoso, só que esse rei, ele tava sobre constante ataque de hordas invasoras, até que, então, o rei, junto com o seu exército e o seu povo todo, eles lutaram contra esses invasores, conseguiram derrotar esses invasores todos, tá? O rei, então, depois, pra comemorar a vitória, fez uma grande festa com todo o seu povo, com os seus generais, se unidos em um grande banquete, tá? E nesse banquete, então, todo mundo feliz, comemorando seus feitos de batalha, um dos generais, então, fala a respeito da sua arma preferida, uma espada, que é herança de família, uma espada muito boa e que, com ela, ele sentia que sempre travava um duelo justo, frente a frente com seus inimigos. Já um outro general falou que a arma preferida dele não era a espada, mas sim a lança, principalmente porque ele batalhava a cavalo, então, com a lança, conseguia atingir os inimigos com ele sobre o cavalo, tá? Coisa que ele não conseguiria fazer com a espada. Outro general falou que o problema não era esse, ele poderia usar uma cimitarra, cimitarra, a espada de lâmina curva, que ele gostava muito, porque ela podia ser usada tanto montada a cavalo, dava um corte justo, preciso, assim como também podia ser usada em terra. Um outro general fala que preferia usar o machado, porque com ele conseguiria até mesmo derrubar um oponente usando uma armadura muito firme e resistente, derrubá-lo de cima de um cavalo, enfim, cada um estava lá falando sobre sua arma preferida. O rei, então, estava escutando atentamente a todos e ele vê um dos seus generais, o mais idoso deles, sentado também, escutando atentamente. Aí, então, ele se dirige a esse general e lhe pergunta, general, e o senhor, qual o senhor acha que é a melhor arma a ser usada em combate? O general, então, sem titubear, responde que a melhor arma para se usar em combate é o conhecimento. Sim, porque sem conhecimento não adianta nada você ter uma ou qualquer uma dessas armas. Você tem que conhecê-la para saber usá-la adequadamente. Se você não conhecer nenhuma dessas armas, você não será habilidoso em todas elas. Por outro lado, também, você deve conhecer o lugar onde você vai guerrear. Por exemplo, se você for lutar numa floresta, não adianta você usar uma lança. As árvores próximas vão impedir o manuseio da lança, da espada longa. Mesmo se você estiver andando a cavalo, se você for guerrear num terreno pantanoso, você também não vai conseguir se movimentar. E até o uso do machado fica dificultado, porque torna os seus movimentos mais lentos, fazendo você ficar mais vulnerável aos seus inimigos. Então, o conhecimento seria a melhor de todas as armas. Então, Marcos, por que eu estou falando isso? Porque quando o pessoal fala sobre acupuntura, fala sobre pontos de acupuntura, parece que os pontos de acupuntura fazem um conjunto total. E são diferenciados depois nesses pontos que eles falam. Esse daqui é um ponto fonte, esse daqui é um ponto xi. Mas, na verdade, é o seguinte. Esses pontos não são simplesmente classificados como pontos. Eles são classificados dessa forma porque eles são técnicas de acupuntura. Então, você não tem os pontos fonte. Não, você tem a técnica dos pontos fonte. Você não tem os pontos xi. Você tem a técnica dos pontos xi. Você tem a técnica dos pontos low, a técnica dos pontos cinco elementos, a técnica dos canais extraordinários. Então, temos diversas técnicas diferentes. E essas técnicas são com as armas de um guerreiro. O que vai enfrentar um inimigo, que é o desequilíbrio da energia no corpo de uma pessoa. Assim, um guerreiro, quando ele vai para uma batalha, que arma ele deve escolher? Geralmente, quando você lê livro de acupuntura, ou vai fazer curso de acupuntura, você aprende isso daqui. Você aprende um monte de técnica de acupuntura. Um monte. É como se você entregasse todas as armas para o soldado e falasse, vai para a guerra. Mesmo se ele for habilidoso nessas armas, se ele chega no campo de batalha desse jeito, sobrecarregado com tantas armas, o que ele vai fazer? Quando ele vai chegar lá, de repente, ele vai ficar confuso com tantas armas, tantas técnicas para fazer um tratamento. Sem falar que tem algumas técnicas que não combinam umas com as outras. Por exemplo, é como se o guerreiro estivesse indo para a batalha só com duas técnicas. Arco e flecha e o machado. Atirar uma flecha segurando um machado pesado em uma das mãos é muito difícil. E usar o machado também tendo que segurar um arco e flecha também dificulta muito. É a mesma coisa. Tem técnicas de acupuntura que não combinam entre si. Elas não trabalham juntas. Então, nós devemos encontrar apenas algumas técnicas que você possa usar juntas, ao invés de estudar um monte de técnicas de acupuntura. É por isso que no meu curso presencial de acupuntura, ao invés de ficar ensinando um monte de coisa para os alunos, um monte de técnicas diferentes, eu me concentro só em quatro técnicas básicas. Com essas quatro técnicas que não dão mais do que 50 pontos de acupuntura, um aluno pode tratar todo e qualquer paciente. Então, o segredo da acupuntura não é a quantidade de pontos que a pessoa estuda, não é a quantidade de técnicas que ele está aprendendo, mas saber lidar direito com algumas técnicas de uma forma precisa, podendo, sim, trabalhar em qualquer tipo de terreno, ou melhor, em qualquer tipo de paciente. E como é que te reconhece esse terreno? Através da análise dentro da teoria dos cinco elementos. Aí você conhece o que está acontecendo com o paciente, que inimigo você vai estar enfrentando, onde, em que terreno você vai estar enfrentando, se é um campo cheio de vento, de umidade, enfim. E aí com as armas certas você consegue lidar com esse inimigo, que é o desequilíbrio de energia que está acontecendo no corpo da pessoa. Então, livro de acupuntura é aquela história. Joga um monte de coisa, um monte de informação, e aí a gente tem isso daí, né? Existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Informação, livro de acupuntura está cheio de informação. Só que você começa a ler esse monte de informação, e você começa a ficar meio confuso. Já por outro lado, quando você conhece o que está dentro dessa informação, aí você adquire conhecimento. E é isso que eu acho que é mais importante para quem está querendo, de fato, ser um excelente acupunturista. Ok? Bom, Marcos, espero que esse vídeo possa ter ajudado a você e a todo mundo que está assistindo a esse canal. Pede para todo mundo, de novo, tá? Dar um like, assinar o canal, tá? Escrever mais comentários. Aos poucos eu estou comentando todos eles, estou tentando explicar, porque meu papel aqui com vocês é esse, né? Descomplicar, tirar dúvidas, facilitar um estudo da acupuntura com todos vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado para vocês. Não deixem de visitar o meu site, www.shinlong.com.br, que é lá que eu divulgo os cursos presenciais. Tem cursos que eu estou colocando agora, um de estética e outro de auricupuntura. E, bom, tá? É isso, gente. Qualquer coisa, mandem nos comentários e nos vemos em um outro vídeo, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau.